Olá, tudo bem com você? Começando o TV Regional desta sexta-feira, dia 23 de agosto. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro para você ficar muito bem informado sobre o que acontece em Botuporegue e também na nossa região. A gente começa com imagens de Pontes de Estal. Você já acompanha aí nas imagens o estrago que o fogo fez lá no município de Pontes de Estal, principalmente na área rural da cidade, nas rodovias que ligam até Pontes de Estal. Então, estes focos de incêndio que castigou um pouco ali a população também, que vai sofrer com um pouquinho da fumaça nesses dias, vai demorar um pouquinho ainda para voltar à normalidade, é um dos assuntos que nós vamos trazer na edição de hoje do TV O Jornal. Aliás, na edição de hoje nós também vamos falar dos novos pontos de incêndio que foram registrados aqui em Botuporegue nas últimas horas. E claro, um resumo dos focos de incêndio em todo o Noroeste Paulista que vem sofrendo com as queimadas. Mas, vamos falar também da previsão do tempo para a nossa cidade e também a nossa região e dicas para você curtir o final de semana. Temos diversas atrações. Fique com a gente, o TV O Jornal já está no ar. Seja bem-vindo ao TV O Jornal. A gente começa a nossa edição mostrando mais alguns pontos de Botuporegue que sofreram com os incêndios nas últimas 24 horas. Um dos pontos foi uma propriedade aí na estrada do 27. O fogo tomou conta aí da área, causou transtornos para os proprietários e, claro, também fez muita fumaça. Aqui na cidade a fumaça chegou até a área urbana de Botuporanga. A fumaça, aliás, foi percebida de vários pontos da cidade e, claro, prejudicou ainda mais o ar para o Botuporanguense, que já sofre há bastante tempo com o tempo seco e também com a falta de chuva e agravada aí com esses focos de incêndio. O fogo também atingiu a cidade de Jales. A cidade registrou pontos de incêndio na tarde e noite desta quinta-feira. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas, claro, agravou ainda mais a situação do ar seco para todos os moradores de Jales esse incêndio de ontem. Uma propriedade rural entre Polônia e Monte Abrasívio sofreu com focos de incêndio na tarde desta quinta-feira. A área fica nas proximidades da rodovia Feliciano Saliscunha e a fumaça acabou gerando perigo para os motoristas que passavam pelo local. Na propriedade, funcionários precisaram fazer a retirada dos animais das áreas queimadas, mas, infelizmente, alguns animais não conseguiram ser retirados e morreram. O grupo responsável por esta propriedade e também proprietária e responsável por áreas de cultivo de cana-de-açúcar emitiu um comunicado oferecendo recompensa de até R$ 30 mil para quem dar pistas dos responsáveis por provocar os incêndios nos locais de responsabilidade do Grupo Moreno. O DISC denúncia é o 0800-740-4783. 0800-740-4783. Ainda falando dos últimos focos de incêndio, dessas queimadas que estão atingindo a nossa região nas últimas 24 horas, em Pontes Gestal, foi a situação mais grave. O Danilo Arroyo e o Eduardo Martins estiveram lá hoje pela manhã para mostrar o estrago causado pelo fogo no município. Na rodovia Miguel Jaburelias, que liga Simonsen à Pontes Gestal, uma grande nuvem de fumaça tomou conta do céu. Grande parte das margens da rodovia pegou fogo. As árvores e pastagens quase somem de vista por causa da fumaça. Um verdadeiro perigo para os motoristas, com risco de acidentes. Em Pontes Gestal, o incêndio que teve início nesta quarta-feira se estendeu por quilômetros, trazendo prejuízos principalmente na zona rural. Nós estamos aqui na Fazenda São José, que fica em Pontes Gestal, e o cenário é esse aqui. Para onde você vê, é só pasto queimado. Foram mais de 130 alquezes de pasto queimado. Praticamente a propriedade toda. É um cenário de dar medo. E nesse momento que a gente está fazendo essa gravação, olha lá no céu, tem mais incêndio acontecendo nesse momento, aqui no município de Pontes Gestal. Aqui a gente pode ver que tem o curral da propriedade, que também quase o fogo atingiu. Então, seria mais prejuízo ainda. Agora, a questão de pastagem, como a gente viu, aqui não existe mais. A gente vai conversar com o senhor Arthur, que é o proprietário aqui. E entrou, entrou mais ou menos aqui 10 horas da manhã. E parou, queimou, bem dizer, tudo, às 3h30, 4h da tarde que parou o fogo, porque queimou tudo. E é um fogo que foi longe, né? Não tem nem cabimento. Andou quilômetros e quilômetros para frente aí, queimando todo mundo aí. Agora, nós estamos trabalhando aqui para levar para um confinamento, pagando 450 reais por cabeça por mês. Olha o tamanho do prejuízo. Dentro da cidade, moradores relatam a dificuldade de respirar por causa da fumaça, além da sujeira provocada pela fuligem da cana-de-açúcar, uma das principais culturas da região. Dona Edna é dona de restaurante e de ser ficado assustada com essa situação. Ela está usando máscara para poder respirar melhor. Invadiu tudo aqui e hoje a gente está usando máscara, precisou jogar água, né? E eu estou limpando ainda porque foi... é muito triste. Dificuldade para respirar e eu tenho um... o meu marido tem asma crônica e ele está dentro de casa, não tem como sair. É muito ruim para a saúde, né? A gente está inalando toda essa poluição, né? É muito triste. E agora você já está usando máscara e ele também para poder respirar melhor? Isso, para poder respirar melhor. O prefeito de Ponte Gestal diz que apesar de todo o trabalho de combate ao fogo, as chamas avançavam rapidamente. Ele foi muito grande. Começou todo o lado do rio Turvo, veio, vou para o lado de cá de Ponte Gestal, queimou tudo aqui, queimou no bairro do Botelho ali, queimou. Foi para o lado de Américo de Campo queimando tudo. Nós com caminhão, patrola, máquina, trator com grade, o pessoal do Moxerifado, todos, eu, todo mundo, mas nada está havendo, ele pula fogo longe, de 50, 40 metros. Estamos correndo atrás, agora vamos voltar nos focos de novo, né? Os caminhões já chegaram, aluguei caminhão, deu o caminhão nosso, está tudo aí junto com o pessoal para conter esse fogo aí. E pedi para a população usar máscara, porque vai ficar muito ruim para respirar. E procurar o posto de saúde, precisando, está lá, a equipe está montada, esperando que chegue a passar mal a população, e está lá no posto de saúde. Além destas cidades que nós mostramos para você, a região também registrou incêndios nas cidades de Mirassol, Monções, Monte Abrazível, Tarabi, em São José do Rio Preto, Valentim Gentil e Onda Verde. Um levantamento feito pela Polícia Ambiental apontou que, no período de 18 de agosto até a última quinta-feira, foram registrados 335 focos de incêndio numa área que corresponde aos 21 municípios da nossa região. O sistema de monitoramento é administrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Notícias policiais. A polícia militar prendeu na noite de ontem um homem de 25 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi feita durante o patrulhamento de rotina no Parque Guarani, Zona Sul de Votoporanga. Ao abordarem o suspeito, eles encontraram porções de entorpecentes, além de apetrechos utilizados na manipulação dos entorpecentes. O suspeito foi levado até o plantão policial e permanece à disposição da Justiça. Informações do Voto News A polícia civil de Guararapes está investigando o caso de um bebê que foi encontrado morto dentro de um saco plástico num caravial nas proximidades de Rubiácea. Nesta quinta-feira, a polícia encontrou uma mulher suspeita de ter participação neste fato. Ela foi levada até o plantão policial e também levada para fazer exame de DNA. No entanto, o bebê foi encontrado ainda com cordão umbilical e a mulher não possui sinal aparente de parto recente. A polícia ainda não descartou a possibilidade dela na participação deste ocorrido. Segundo a polícia civil, o corpo da criança foi encontrado por um tratorista que estava trabalhando no local ontem pela manhã. Notícias do G1 E foi encontrado o homem de 56 anos que estava desaparecido numa mata em Castilho desde a tarde da última terça-feira. O agropecuarista saiu da sede da propriedade para tentar encontrar uma vaca e um biseu que estavam desaparecidos. No meio do percurso, ele acabou machucando a perna, o que dificultou a sua locomoção e o retorno para casa. Como ele não deu sinais, familiares acionaram a polícia militar que sobrevoou o local com o helicóptero Águia e também com drones. O agropecuarista só foi encontrado quase 24 horas depois pelas equipes de resgate que estavam no local. A região onde fica, esta propriedade, onde ele desapareceu, é considerada de reserva e mata intensa. Ele já está recuperando e está fora de perigo. Informações do G1 Vamos mudar de assunto? Vamos dar uma relaxada? Olha só, o Rotary de Votoporanga realizou na manhã desta sexta-feira uma ação para deixar o trânsito mais seguro aqui em Votoporanga. O pessoal do Rotary foi lá para a Praça São Bento para entrega de antenas, corta-pipa e aumentar, claro, a segurança dos motociclistas. A ação contou também com a participação da rádio e TV Unifev. Parabéns ao Rotary e também para todos os envolvidos. Atenção, começa hoje o brechó beneficente para arrecadar recursos para a PAI de Votoporanga. É uma ótima oportunidade aí para você renovar o guarda-roupa e ainda ajudar uma das instituições mais tradicionais de Votoporanga. Saiba como participar. E para dar mais informações sobre essa ação, estamos aqui falando com a Márcia Gianotti. Márcia, o que a PAI de Votoporanga vai promover? Nós estamos promovendo um brechó solidário ali na Rua Pernambuco, entre a Tietê e a Mato Grosso. Teve início agora às 8 da manhã, vai até às 18. E aos sábados o funcionamento é das 8 às 13. Nós temos móveis novos, seminovos, roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, objetos de decoração, quadros, vasos, brinquedos, de tudo um pouco nós temos, acessórios, cintos, bolsas, bijuterias. Então, dê um pulinho lá para você poder prestigiar e colaborar com a PAI. E também, se tiver alguma doação, alguma coisa que você já não vai mais utilizar, que esteja em bom estado, envia para a gente ou dá uma ligadinha, a gente tenta pegar, que vai nos ajudar também. E como que faz para participar? Ah, tem as duas formas, né? Fazendo as doações e também indo lá para adquirir algum produto, né? Pode ser para você, para algum presente, para a sua casa. E temos, assim, bastante opções. Os preços são muito acessíveis. Também parcelamos no cartão de crédito. Temos o cartão, né? Pode também fazer o pagamento de dinheiro, Pix, cartão. Não está bem facilitado. Todo mundo que quiser colaborar, venha colaborar com a PAI. Hoje nós atendemos 178 deficientes intelectuais e múltiplos, né? E é necessário que a gente tenha bastante recurso para poder dar uma qualidade de vida bastante feliz para eles. E reforça para a gente, Marcia, até que dia vai o bazar? O bazar vai até o dia 13 de fevereiro. Então, se você não pode ir hoje, não pode ir amanhã, vá na próxima semana. E já vou até deixar que todos os dias a gente coloca mercadoria nova, tá? Por quê? Porque também não cabe tudo que a gente tem no local. E também a gente vai repondo, até porque a gente vai ganhando durante esse tempo. Então, de repente, se você falar, não consegui no primeiro, segundo, terceiro dia, não tem mais nada. Tem sim, tem muita coisa bacana, muita coisa boa. E que vai fazer a diferença nas nossas compras. Muito obrigada, Marcia. Então, pessoal, fica aí o convite e vão lá participar e também ajudar a entidade. E o final de semana também tem evento do Recanto Tia Marlene, aqui em Votoporanga. A terceira edição do Celebra do Recanto da Tia Marlene já tem data, hora e local. E você não pode ficar de fora. E por isso estamos aqui hoje com o assistente social, Bruna Mazetti, para nos dar mais informações. Bruna, o que é e qual a temática do Celebra? Agradeço vocês estarem aqui na instituição. O Celebra, esse ano é o terceiro, como já foi dito. É o momento de mostrar as potencialidades dos nossos atendidos. Através de muitas apresentações de dança, música, apresentação de capoeira. E realmente, mostrar à comunidade, de forma geral, o quão importante e as potencialidades dos nossos atendidos. E quando e onde vai acontecer? Vai acontecer no dia 18 de setembro, agora o próximo mês, a partir das 19h, no Centro de Convenções. E qual a programação do evento esse ano? A partir das 19h, nós iniciaremos com a apresentação de música. Após, temos a apresentação de capoeira, a legoterapia, o Criando Asas, que é um projeto que iniciou com a presença das mães, que realmente desenvolve as crianças. E quem pode participar e como que faz para se inscrever? Nas nossas redes sociais, eu tenho o link para inscrição. Então, toda a comunidade pode se inscrever. Terá certificado, né? Para contribuir também aos estudantes que queiram participar. E entender um pouco dessa temática da pessoa com deficiência. Então, pessoal, muito obrigada, Bruna. Não fique de fora dessa e vai lá participar. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos mais dicas para curtir o final de semana. É claro, a previsão do tempo. Não sai daí, o TVU Jornal volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o TVU Jornal desta sexta-feira. Há pelo menos 7 e 30 dias, não há registros de chuvas significativas aqui na região noroeste do estado. Os termômetros marcaram aí 39 graus em Ilha Solteira nesta quinta-feira. Na mesma data, a umidade relativa do ar chegou a 9% em Santa Fé do Sul. Ou seja, o tempo muito seco e ainda sem previsão de chuva, que está dificultando ainda mais o ar aqui na nossa região. Os números foram registrados pelo Ciagro, Unesp e MET, Rede MET. Então, vamos ficar atentos aí à baixa umidade do ar e também ao tempo seco. Falando nisso, vamos conferir a previsão do tempo para Votoporeg região nesta sexta-feira e também no final de semana. Segundo o portal Climatempo, a sexta-feira vai ser quente e seca. Sol o dia todo, presença de algumas lúmens e infelizmente mais um dia sem chuva. O sábado vai ser igual, ensolarado, algumas lúmens e infelizmente sem previsão de chuva. Na nossa região em Jales, a temperatura mínima será de 21 e a máxima de 37 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 44 e 15%. Para a cidade de Monções, temperatura mínima de 22 e a máxima de 38 graus, com a umidade relativa do ar entre 44 e 14%. Para a cidade de Feridandópolis, os termômetros marcam a temperatura máxima de 38 e a mínima de 20 graus, a umidade relativa do ar entre 15 e 43%. Aqui em Votoporanga, a previsão é de mínima de 20 e a máxima de 38 graus, com a umidade do ar relativa e variando entre 15 e 48%. Final de semana, promete ter uma mudança brusca de temperatura e as baixas umidades continuam. No sábado, a previsão é de mínima de 17 e a máxima de 35 graus para a Votoporanga. O domingo, temperatura máxima podendo chegar a 25 e a mínima de 15 graus, lembrando que sem possibilidade de chuva, por isso muita água, muita hidratação para você. Final de semana, tem atrações culturais para você curtir com a sua família. E é isso, né, Malu? Neste final de semana, já tem uma programação nova para você colocar na sua agenda, o décimo Sarau do NIAQ. E para dar mais informações sobre o evento, falamos com o Maurício Fuscaldo, chefe de divisão de artes. Maurício, o que é o Sarau do NIAQ e no dia o pessoal vai assistir o quê? Bom, o Sarau do NIAQ é uma amostra de resultados dos nossos alunos de artes cênicas aqui da Escola de Artes, né? Então, o que os alunos prepararam diversas cenas, né, com várias linguagens diferentes, música, teatro, dança, poesias. Eles vão mostrar para a população o que eles desenvolveram nesses seis meses de aula até agora. E para o pessoal assistir? Precisa se inscrever? Como que faz? Não, as apresentações são gratuitas, né, é só ir lá no Centro de Convenções amanhã às 20 horas e ir lá conferir a nossa programação. Então, a gente vai iniciar às 20 horas, uma abertura, acho que, algum número musical e aí depois nós temos teatro, teatro musical, né. Eu tenho aqui alunos de 10 anos de idade até 50 e poucos anos que vão se apresentar amanhã. E para participar do NIAQ, como que é feita a inscrição também? Tem algum custo? O NIAQ, ele acontece aqui na Escola de Artes, né, aqui na anexo ao Concha Acústica, sem custo nenhum para a população. É só vir aqui, nos procurar, fazer a inscrição e fazer as aulas. As aulas acontecem da turma de 10 a 14 anos às quartas-feiras, das 19 às 21 horas e, para o público mais adulto, a partir dos 15 anos, às quintas-feiras, das 19 às 21 horas também. E é isso, muito obrigada, Maurício. Então, pessoal, vamos lá amanhã apreciar uma noite cheia de arte. Olha, para quem gosta de curtir aí o sorteio, um show de prêmios, a Comunidade Santa Joana Princesa, aqui de Votoponega, vai realizar o show de prêmios com sorteio de moto zero quilômetro. A Comunidade Santa Joana Princesa vai realizar, neste final de semana, mais uma edição do seu show de prêmios. E quem vai falar aqui para dar mais informações é o Padre Adão dos Reis. Padre, a partir de que horas começa o sorteio? Olá, o nosso terceiro show de prêmios vai acontecer no dia 24 agora, de agosto, próximo sábado. O início é a partir das 19h30. Ainda é possível participar do sorteio? Sim, já estamos à disposição, vendendo via internet, presencial, na Secretaria Paroquial. Você pode comprar o seu cupom, um valor apenas de R$ 15,00 e você concorre a 20 prêmios, inclusive uma moto zero quilômetro. E qual que é o endereço do salão? Ah, sim, o salão fica na rua Marcelino Pires Bueno, 2568. E além do prêmio principal que é a moto, quais que são, também vai ser sorteado? Ah, nós teremos uma premiação em dinheiro, dividido, né? Vários prêmios de R$ 500,00, de R$ 1.000,00. Temos um voucher de estética no valor de R$ 1.500,00. Temos TV, micro-ondas, airfryer, poltrona, jogo de panela, celular, bicicleta. Sim, são 20 prêmios, 20 chances para ganhar. E além dos prêmios, quais também que serão as outras atrações? É, nessa noite vai ser destinada realmente para o show de prêmios, então nós vamos fazer uma tradicional comida do boteco, né? Para ser servido ali, durante a noite, teremos música também ao vivo, rodadas de bingo e muita harmonia, muita confraternização. Muito obrigada, padre. Então, pessoal, já corre para garantir o seu e ir lá participar. Boa sorte, então, para você que vai participar, hein? Ó, lembrando que o Voto Poragense volta a campo neste final de semana já, hein? 10h30 da manhã no domingo tem jogo contra a Francana e você confere tudo aqui na TV Uniferve. Boa sorte para o Voto Poragense e para você, um ótimo final de semana, se divirta, descansa, curta com a família, com os amigos. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau, tchau e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho